Presta atenção nessa história, um oficial da justiça, ele na prática representa a justiça do Paraná, mas foi ele que acabou sendo preso. Vamos entender essa história, tem as imagens aqui no JR23, esse oficial de justiça do Paraná foi preso em flagrante na cidade de Barretos, suspeitos de crimes, de concussão, que é quando a pessoa tira vantagem indevida em razão do cargo que ocupa, além de porte ilegal de arma de fogo. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, teria exigido 10 mil reais a um homem para não cumprir um suposto mandado de busca e apreensão de um caminhão. A vítima acionou a polícia, nas investigações, a polícia civil descobriu que ele não tinha ordem nenhuma para cumprir mandados em Barretos. E aí o delegado Marcelo Gambi Alves falou sobre esse caso e a gente vê agora detalhadamente como pode não o oficial da justiça que foi preso. A polícia civil de Barretos, por intermédio da central de polícia judiciária, efetou a prisão em flagrante de um indivíduo por concussão, que é quando o agente exige vantagem indevida em razão do cargo e porte ilegal de arma de fogo. O caso se deu da seguinte forma, a vítima procurou a polícia porque uma pessoa que se apresentou como oficial de justiça exigia a quantia de 10 mil reais para não fazer a busca e apreensão de seu caminhão. Temerosa, essa pessoa acionou os investigadores aqui da central de polícia judiciária e no momento em que essa quantia seria entregue, foi efetuada a prisão em flagrante. Posteriormente, foi realizada a identificação desse autuado, que é residente do estado do Paraná, onde ele exerce a função de oficial de justiça ad hoc. As investigações terão prosseguimento para aprofundamento no caso.